E aí, galera do All Bluezinho, back, review, nesta terça-feira, gostosinha, ainda hoje tem All Blue Vestas, eu quase quero dizer no S-Blue S, mas S-Blue S não é agora não, S-Blue S é dependendo de quando esse capítulo chegar que tá uma confusão danada, esse capítulo atual de One Piece, atualmente no 7.65, meu Deus galera, capítulo 57 já tem um título, por causa dos sonhos, puta que pariu, continuação do flashback do Sanji, essa semana a gente já termina o flashback do Sanji e volta para as batalhas no Barate, velho, impressionante, esse flashback é foda, capinha linda do Bug, velho, agora você entrando no bando dele, né, velho, volume 16, lutando para decidir o próximo capitão, multicabase lutando, velho, que pão é essa galera, e Rich lá atrás na árvore, muito bom, é, para quem é que Rich tá tocendo? Para a Muja, é claro, eu acho, enfim, galera, aqui quem vos fala é Matheus do All Bluezinho, vlog dessa bagaça, eu peço para vocês encarecidamente visitarem a descrição, contem as alianças que tanto nos ajudam lá, o meu quadrinho ao Geek é o mangá, minhas outras páginas e canais, estou devendo dois vídeos de best aqui é para vocês, and, vou pagar minhas dívidas, ainda essa semana acho que eles chegarão, and, precisamos ver qual é o terceiro mangá que chegará aí para o terceiro combo de vídeos, e, plá, o Patreon, a plataforma da qual eu participo, vocês podem contribuir comigo pelo meu trabalho como vlog e quadrinista, é, coisa linda de viver, mas vamos para esse back, é, viu, puta que pariu, a gente viu no capítulo passado que começou o flashback do Sanji, Zeph chega no Orbit, que é um navio que o Sanji tava trabalhando de cozinheiro, né, e aí, piratas, esse navio, os piratas cozinheiros, o navio, pirata para ver ver o Zeph, ai, meu Deus do céu, ele voltou na grande line, Zeph, ah, massa demais, velho, importante, tendo em vista, principalmente a galera que tá acompanhando o One Piece nos capítulos atuais, decorem os rostos desses piratas, velho, porque eles podem aparecer no futuro piratas estilosos do bando de Zeph, ou não, né, já que a gente vai ver o que é que aconteceu nessa porra desse capítulo, e aí, velho, a tripulação do Orbit, tipo, negociando com os piratas, você deve ser o capitão desses piratas, perna vermelha, Zeph, o que você quer de nós? Grana, né, peguem tudo que eles têm, de valor, até o último centavo, certo, capitão, ah, galera, me pânico lá, ah, vai, solta essa moça, porra, aí, espada chila, puta que pariu, e aí, capitão, se nós não formos logo, seremos pegos em uma tempestade, eu sei, e aí, Sanji tá na cozinha, porque os piratas de Zeph, eles só querem saquear, eles não querem matar ninguém, nem roubar comida, velho, e aí, Sanji, merda, eu não vou ficar aqui parado, e se morte por esse pirata, Sanji tá pensando que ele vai matar, um pensamento natural, né, E aí, Zeph, espere um segundo, o que é isso que você colocou aqui, que é um pirata do bando dele, coloca um saco, lá ele, não, me perdão, capitão, Zeph, que eu tava com um pouquinho de fome, irmão, Zeph, só, puf, dá um chute no gato, puta que pariu, velho, olhem a alcunha do cara, e o cara voa na casa, ó, meu, a cara desse figurante aqui do lado da mulher, assim, velho, tá muito bom, velho, e o cara, se fudeu, quebra tudo lá do caralho, e o Zeph ainda pega o cara pela cabeça, eu não digo sempre para não pôr nem mesmo um dedo na comida dos nossos inimigos, sim, senhor, idiota maldito, o que é com essa criança, de ser o quê, é, garoto, você não deveria estar segurando essas coisas, é perigoso, olha, eu estou sangrando, poderia estar seriamente ferido, os piratas tirando onda com o Sanji, ele, calem a boca, se eu for ficar apenas aqui parado, e deixar que vocês me matem, Sanji, não evidem, pare, garoto, não provoque mais, faça algo, Sanji, para com isso aí, velho, se o garoto quer tanto morrer, então matem já, caralho, velho, não é como se eu quisesse morrer, mas vocês piratas, vão matar todos nós de qualquer maneira, eu não vou, então, eu vou matar vocês primeiro, antes que vocês consigam me matar, ô, Sanji, para brincar de Playmobil, menino inocente, menino poeril, claro, menino tem que ser uma criança poeril, mas enfim, e aí, Zeph, tá, dá-lhe um chute insano, meu irmão, que bicuda do caralho da larrega, meu irmão, se esse menino não vomitou, os pulmões agora para fora, eu não sei mais o que acontece, mano, pisse, e aí, a faquinha dele vô, ele pá, bate na casa, Sanji, merda, olhe bem para o capitão, ele nunca recua, né, meu irmão, Sanji, puta que pariu, Sanji já volta, dá uma mordida no pé do cara, boca, viu, meu filho, boca de caçapa, é a boca, é Sanji esse cara ali, mas enfim, algum dia eu vou encontrar o Albu, caralho, Zeph, ô, meu irmão, o cara disse que eu ia encontrar o Albu, mas realmente um zonho vai em frente, capitão, não diga a ele, diga a ele que um lugar como esse não existe nem mesmo na grande line, ó, e ser um idiota porque você foi falando isso justo agora, Sanji, e Zeph dá outro chute nele, quer dizer, só solta ele no pé, né, e a galera, é, eu chego nele, ficou olhando lá, e aí, de jeito nenhum que eu vou morrer, ser morto por piratas estúpidos como vocês em um lugar como esse, capitão, nós temos que voltar imediatamente, a tempestade tá vindo e é maior do que a gente pensa, certo, carreguem tudo o que roubamos para o nosso navio, caralho, Zeph ia embora, só que, meu irmão, vem um tsunami, e pá, meu irmão, carrega Sanji pra, Sanji, ah, é legal ver os cozinheiros preocupados com ele, velho, e aí, velho, poca ronta, meu irmão, Sanji sai caindo lá do navio, meu irmão, Zeph, corre pra, capitão, ele quebra o mastro, olha que cena estilosa, Zeph quebrando o mastro com o pé, pega o mastro, e aquele pirralho estúpido, vai caindo em direção a Sanji, velho, capitão, o que a gente tá fazendo, a perna criação estúpida, capitão, é, passagem de tempo, já é de manhã, e a gente tá numa ilha, uma ilha com a forma, assim, é, ou seja, fodeu, e aí você já acorda, eita porra, então você acordou, pequeno berinjela, sabe, você é bem sortudo, pira, ai, 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 é claro que se você não pode se mover tão facilmente, você acha que levou um chute justo de quem, caramba, massa demais, velho, poca, pra mim ele tinha quebrado alguma coisa na confusão da tempestade, mas bem lembrado, o cara levou, dou um chute, um, sai pra lá, diz aí, porra, onde tá o navio, quem sabe, não seria surpresa se o seu navio tivesse nafragado durante aquela forte tempestade, mas pelo menos eu sei que o meu navio afundou com certeza, eu posso dizer isso pelos destroços, eu só posso ser grato por não ter visto nenhum cadáver dos meus tripulantes, velho, pediu pra parar, parou, o capitão do navio já sabe que todos os, ou espera, ou já tá aceitando a informação de que todos os seus tripulantes, seus queridos tripulantes morreram, velho, caralho, navio despedaçado, puta que pariu, olhem que pirata foda esse Zé F ao final do flashback desse putinho desse Sanji, meu personagem preferido, mas enfim, e aí de qualquer forma a tempestade foi há dois dias, ou seja, você e eu estamos presos nesta rocha esquecida por Deus, se é uma única planta, fruta ou animal para comer, é claro, tem um monte de peixes ali no mar, mas o lado desta rocha vem sendo esculpido pelas ondas, então uma vez que você pule lá será impossível você voltar para cima, em outras palavras, nós não temos nenhuma maneira de conseguir comida, sinta-se livre para chorar se você quiser, não, isso é tudo culpa sua, eu vou te matar por isso, cala essa boca, senão eu vou te comer, opa Zé F, que que é isso, rapaz, pedofilia do caralho, e aí, esperar por ajuda é a única opção que nós temos, se nós tivermos a sorte podemos ser salvos amanhã, e se não, nós ficaremos esperando até não sobrar nada além de uma pilha de ossos, nossas, pilha de ossos? Meu irmão, muito bom, velho, que ele se investe, que ele é tipo, muito bom, e aí com o passarinho fazendo ninho na cabeça dele, essa é a sua parte, aí joga uma sacolinha para a Sange, essa comida eu vi o Pará aqui assim como nós, comida normalmente deve durar cinco dias, mas use a sua cabeça e economize o quanto puder, é uma coisa boa que ambos sejamos cozinheiros, espera um minuto, sua parte é muito maior que a minha, é quase três vezes o que eu tenho, é claro, eu sou um adulto, então é natural que eu coma mais, tem lógica, mas foi filho da putiça, então a situação em que nós estamos, é, estamos presos, ele bota o pé na cabeça de Sange, então vamos tentar nos dar bem até a ajuda chegar, certo? Seu velhote de merda, cara Sange puto, você deveria me considerar legal por te dar comida em primeiro lugar, então não espere que eu seja mais legal do que isso, porra, você fica desse lado e eu vou ficar no outro lado dessa rocha, dessa forma nós seremos capazes de vigiar ambos os lados do oceano, se você viu um navio, chame-me e informe imediatamente, até lá não se incomode em manter contato comigo, melhor não gastar energia com coisas desnecessárias, reze por uma boa sorte, e aí, que porra, reze na minha boca, enfim, uma passagem de tempo aqui, o solzinho lá no horizonte, além do horizonte, os dois se fuderam, e aí tão lá, tá lá Sange com seu saquinho de comida e ele só olhando, é muito fofinho Sange, e aí ele vai pegar o saco de pão, ele comendo normalmente deve durar cinco dias, mas o seu cabeça economiza o quanto puder, lembrando das palavras de Zef, né, ele, boa bichinho, velho, bateu aquela vontade de comer, mas não a fome, né, e aí ele, eu não quero morrer, meu irmão, olhem esse último quadrinho, velho, passa pro lado de Zef, ele com a coisa na mão, com a pedra, então, é aqui onde, até mesmo a minha perna vermelha, encontrará o seu fim, que puta, que perinha, meu irmão, que porra, meu irmão, o cara com saco de comida, que porra de atitude foi essa, velho, ó, caralho, eu, o véio enlouqueceu, o véio enlouqueceu, galera, o back review termina por aqui com Zef quebrando a própria perna com a rocha, velho, puta que pariu, sem fôlego pra esse back review, eu espero que vocês tenham gostado, abaixo vocês conferem o último videozinho que saiu aqui no AllBlue, galera, no Shanks Revolts, gostosíssimo, and até a próxima, hoje ainda tem AllBlue Versus!